Transit Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeschini Macrovision Império Persa Home Design Bedding Store e Elite Design Gobi Novelli Gobi Novelli Olá! A sua grife de arquitetura e decoração na TV está no ar. Começa agora mais um Transit Arquitetura. E para começar, confira a nossa programação dessa semana. Profissionais à frente da Mota Viegas Arquitetura Mais Design, as arquitetas Juliana Mota e Priscila Viegas desenvolveram brilhantemente o projeto de interiores de uma ampla e luxuosa residência. Já a arquiteta Cintia Sauner nos conta sobre o completo e decisivo programa de necessidades que desencadeou uma série de alterações em planta no apartamento de um jovem casal. E, complementando o programa, hoje é dia de momento Bedding Store com a gerente Ana Cabral e a consultora de vendas Andréa Ritzel. Tem novidade boa no mercado! Projetos surpreendentes, dicas e novidades reunidos em um só programa. Para conferir o Transit dessa semana, não saia daí que nós voltamos já já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ser brasileiro de sangue ou de coração Ser gente de sabores, de aprendizado Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras Brasil da diversidade, DNA do mundo DNA Todeschini Coleção Identidade, apaixonante como o Brasil E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 era justamente para integrar todos os espaços. A casa é grande, eles têm a sala de jantar, a sala de estar, enfim, outros ambientes. E aqui a ideia era justamente isso, integrar estar com o jantar, gourmet, área externa principalmente. Então foi o que a gente tentou fazer aqui nesse espaço. E como fazer esse link, sem que aqui fosse alguma coisa tão rústica, mas ao mesmo tempo conseguir essa ligação com a natureza? Cuidando com todos os elementos que a gente está colocando. O cuidado com o piso, com o tapete, com todos os elementos que a gente está incluindo no projeto. Acho que isso é o principal. E a questão do toque, do material, da manutenção, como conseguir conciliar tudo isso e ao mesmo tempo fazer com que o projeto fosse usável e funcional? A gente tem que realmente unir todas as questões que o cliente está esperando com tudo aquilo que todos os materiais que a gente escolhe podem estar nos proporcionando. De fato, aqui a gente tem cortinas de linho, onde a gente consegue fechar mais o espaço para deixar o ambiente mais intimista quando o pessoal quer estar mais ligado à área de estar e home. Tem algumas questões que eu acho que são bem legais aqui nesse projeto, que são alguns cuidados. Por exemplo, a cliente tem três cachorrinhos e ela sempre dizia que nas outras casas eles comiam todo o rodapé. Então, acho que é uma questão bem usual que acontece com quem tem animais de estimação. Então, aqui, quando a gente entrou no projeto da casa, nós já em construção compatibilizamos com a questão da arquitetura de interiores e pedimos com que fosse ao invés do rodapé convencional de madeira, ou enfim, de outros materiais que se usam, nós fizemos um negativo em toda a barra da casa. Só deixamos os rodapés para os dormitórios, enfim, em outros ambientes. Isso, inclusive, é feito em todo o elevador, em toda a escada, é feito esse detalhe na parte de baixo. Falando aqui ainda do espaço gourmet, a gente, apesar de perceber os três setores bem definidos, a gente também nota que é um espaço de convivência, de interação entre as pessoas, é isso mesmo? É isso mesmo, é justamente para o pessoal se sentir bem à vontade. Um ar despreocupado é o que a gente tentou trazer para esse espaço. Isso nota também, junto com toda a parte de vegetação que a gente coloca no espaço, para trazer essa parte da área externa para dentro, para deixar o ambiente bem solto, bem despreocupado mesmo. E quais são os setores, então, que compõem essa área? Ah, os espaços são bem definidos. A gente tem a área de estar, né, que é a que a gente está aqui agora, a gente tem o espaço de jantar e o espaço gourmet. Eu queria que tu falasse, então, um pouquinho da ambientação dessa área de estar, que, inclusive, tem um link com a natureza externa, a vegetação, tudo bem harmonizado. Justamente, essa foi a ideia, a gente trazer um pouquinho dessa área externa para a parte interna, para não integrar somente esses três setores, que é o estar, o jantar e o gourmet, mas sim integrar com a área da piscina e a área externa que a gente tem, né? Então, isso é bem importante, por isso que a gente traz os elementos aqui para a área interna. E para comportar todos os convidados, sofás muito amplos, tudo bem confortável, um tapete importante? Exatamente. Como a ideia é deixar o ambiente despreocupado, a gente trouxe padronagens distintas, né? Então, a gente trabalha com listrado, com um tapete muito elegante da Império Persa, que tem essa padronagem distinta, né? Então, essas coisas vão ajudando o ambiente a se tornar mais acolhedor. Porque a ideia é realmente ficar aqui, em frente à lareira, assistir TV, a ideia é ficar, se sentir aconchegado aqui. Claro, exatamente. A lareira até tem uma questão bem interessante, que se vocês notarem, ela é de canto, né? Ela tem justamente para conseguir integrar mais ainda esses três setores, né? O conceito aqui é realmente integração. E foi um pedido da família, uma mesa ampla para comportar muitos convidados? A família é composta apenas por um casal, mas eles adoram convidar os amigos. E isso é que nos trouxe, em especial, para esse ambiente, para uma mesa grande, para um espaço confortável, despreocupado, onde aqui é o espaço que eles trazem os amigos. Bom, a gente está falando do espaço gourmet, mas até agora falamos praticamente do estar. E a área realmente gourmet? Como é que foi desenvolvida? A cliente, ela tinha algumas questões específicas, como um fogão mineiro, a questão de ter, além da geladeira, um freezer específico para bebidas, a ideia de ter um espaço onde o convidado pudesse pegar o seu copo, se sentir mais à vontade. Então, esses elementos ditos pela cliente vão nos ajudando a criar esse espaço de acordo com a funcionalidade. E a bancada desse espaço funciona também como um bar, né? Exatamente. A bancada que nós criamos, ela funciona em toda extensão com aproveitamento, tanto para o lado interno, quanto para o lado externo, justamente para melhorar essa questão. Então, houve um trabalho de personalização, um trabalho de mercenaria, alguma bem apropriado para as necessidades específicas? Exatamente. Programa de necessidades bem definido e, a partir disso, toda a mercenaria foi feita, para atender esses quesitos. Bom, no piso superior, além de vários outros ambientes, temos o escritório. Eu queria que tu contasse, então, um pouquinho sobre ele. O escritório também vem nesse conceito de versatilidade. Por quê? Porque o cliente queria um quarto de hóspedes, mas, ao mesmo tempo, queria um escritório. Porque o hóspedes não está sempre em casa, então tem que ter um outro uso para eles no dia a dia. Então, nós fizemos todo o mobiliário voltado para essa questão. O armário tem um espaço de home, mas também abriga as questões como cabideiros, como prateleiras, para que realmente o hóspede chegue e tenha onde colocar as suas roupas. Não seja simplesmente aquele sofá-cama, que acaba não tendo a funcionalidade devida. E a gente percebe que não é um escritório comum, nem só um escritório, assim, que a gente acessa o espaço, justamente porque a gente nota materiais muito sofisticados, peças realmente mais marcantes. Exatamente. Como é um escritório dormitório, nós criamos um lambri em toda a extensão em marcenaria, justamente porque quando vira um dormitório, a gente não pode ter ligado a parede. Isso não é uma situação muito interessante. Então, por isso que ele já vem com esse conceito do lambri e acaba passando na extensão total do quarto. E os espelhos, além de esteticamente bonitos, tem alguma outra função? Os espelhos ali, eles foram escolhidos espelhos fumé, justamente porque ele é um espelho decorativo. Ele é para deixar esse lambri mais leve, para ele não se tornar tão pesado com tanta altura. E o fumé, justamente porque ele não é um espelho para a gente se olhar. Ele é decorativo, ele é para passar quase que desapercebido. Bom, agora então vou complementar a entrevista conversando com a arquiteta Priscila Viegas. Bom, Priscila, a gente vai falar agora sobre uma outra área da casa, começando então pela sala principal. É a sala que temos então o acesso, a residência. Eu queria que tu explicasse um pouquinho do conceito daqui. Então, aqui é um pouquinho do oposto do que a Ju comentou com vocês lá embaixo. Ao contrário de lá, a ideia era fazer um ambiente mais sequentado, que fosse o cartão de visita, assim, digamos, da casa, onde tem o acesso principal. Onde foi utilizado o pé direito duplo, para deixar ainda mais ostentador, né, o ambiente. Para suavizar esse pé direito duplo, a gente revestiu algumas paredes com painel. O painel, ele foi revestido com espelho, que espelha o lustre, que é um dos elementos principais na nossa sala de jantar. Uma sala de jantar um pouco mais requintada, digamos assim, do que da área gourmet? Sim, com certeza. E além de mais requintada pelos elementos que a gente utilizou, é uma sala versátil também, de jantar. Que ao mesmo tempo que a gente tem ela como um ambiente único, a gente consegue permitir a integração com a cozinha. Onde a gente tem uma esquadria, que pode ser fechada e aberta, dependendo do tipo de ocasião que os clientes vão estar recebendo visitas. A cozinha neutra, a proposta é que realmente ela fosse mais funcional do que propriamente roubasse a cena aqui no espaço? Sim, é que como a gente tem a cozinha integrada com a sala, no momento, na situação que tem a esquadria aberta, a gente precisa fazer com que tudo converse, né. Então, para não destoar e não ter um destaque maior do que a sala principal, que é o nosso elemento de destaque da casa, a gente fez a cozinha nas mesmas tonalidades, em tonalidades neutras. Que permita que quando elas estiverem integradas, não fique agredindo o ambiente, né. Mas os revestimentos, igualmente sofisticados, só mais funcionais e realmente uma manutenção mais prática para o dia a dia? Sim, na sala, no ambiente principal, a gente utiliza a laca, né, que é um revestimento, além de ser mais requintado, ele é um pouquinho mais sensível. E na cozinha, como tem aquela questão de manutenção, do uso do dia a dia, então a gente utilizou o MDF convencional com granito, que ele é um revestimento mais funcional do que o mármore, porque ele é menos poroso e é mais indicado para áreas úmidas, né. E tem uma manutenção mais fácil de limpeza e tudo, ao contrário do travertino bruto que a gente faz o revestimento na lareira. O pé direito duplo e essas linhas mais retas permitem, então, ser utilizados os móveis mais clássicos, rebuscados, maiores, porque o mobiliário solto aqui é bastante suntuoso, né. Sim, com certeza. A nossa ideia, um conceito do nosso escritório, na verdade, misturar o contemporâneo com o clássico. Então, aqui a gente tem muitas questões contemporâneas, revestimentos contemporâneos e elementos clássicos nos móveis, que esse contraponto fica bem interessante, né. Gostaria principalmente que tu comentasse e descrevesse para a gente esse ambiente da lareira, porque esse sofá captonê é um ícone, esse tapete, ele realmente se destaca, então eu queria que tu compusesse agora para a gente e explicasse esse ambiente. Então, a nossa intenção aqui na sala era colocar elementos ícones, como tu falou, então a gente tem um Chesterfield aqui, que é um clássico nos sofás, tem o tapete também persa, que também é um clássico, né, e a escolha do tapete também ficou bem mais fácil, porque a Império Persa permite que a gente traga os tapetes para cá, teste, então isso possibilitou que a gente conseguisse combinar as tonalidades, dá para ver que nos detalhes do tapete a gente tem a mesma tonalidade do tecido do sofá também, né. E tem a bombê que a gente colocou no hall, assim, digamos, da sala, refletindo o lustre no espelho que fica atrás dela. Bom, a lareira aqui é um ponto forte, claro, mas ela não é um destaque, ela é quase uma continuidade do painel da TV, né. Sim, aí entra um pouquinho dessa questão de misturar o clássico com o contemporâneo, né. A lareira, nossa intenção foi fazer uma lareira super contemporânea, diferente, que fosse ter esse contraste, da mesma forma que o elevador, que fica praticamente imperceptível, que a gente faz ele todo revestido com um painel, e a esquadria que dá acesso a ele é a mesma esquadria dos demais ambientes da casa. Isso permite com que ele não tenha um destaque além do que a gente queria, porque o que é para ser destacado na sala são esses elementos especiais, como o Chesterfield, o sofá, os tapetes, essas questões, não o elevador, né. Então, a gente tentou não dar uma importância além do que ele tem, e sim esconder ele em relação ao restante do ambiente. Bom, falamos as áreas de convivência, vamos então agora partir para a área íntima e comentar sobre o dormitório master, a suíte master, o que vocês propuseram para os momentos de descanso do casal. Então, em relação ao quarto, a gente fez um quarto um pouquinho diferente do convencional. O quarto é setorizado em três ambientes, o ambiente do closet, os banheiros e o dormitório, né. E o acesso dele é independente, então facilita aquela questão de, ah, acordou, quer utilizar o closet, acaba acordando o marido, enfim, a esposa. Com essa setorização, a gente permite com que isso não aconteça. Tem como ter acesso ao closet e aos banheiros, sem estar entrando no espaço de dormir, né. Isso dá mais privacidade e deixa o quarto mais aconchegante, mais legal para ser utilizado. Em relação ao estilo propósito? O estilo, no conceito que a gente definiu para o quarto, foi o requinte, mantendo um padrão, né, da casa, versus o aconchego. Então, são utilizados revestimentos com bem requintados, ao mesmo tempo, a gente coloca, não deixando de ser requintados, mas coloca elementos mais aconchegantes, como a guarda da cama, que é toda estofada, o tapete persa que a gente tem, da Império Persa, e uma colcha com almofadas com elementos mais descontraídos, permitindo dar o contraponto, né, entre o requinte e o aconchego. E os tons desse dormitório se repetem em diversos materiais, né? Sim, eles repetem em diversos materiais, porque a gente usa como conceito no escritório deixar o cliente sempre à vontade para estar trocando colcha, colocando colcha colorida. Então, a intenção é fazer com que o quarto não fique um quarto travado, para que daqui a um ano a cliente tiver a intenção de, agora eu amo azul e odeio vermelho, com que ela simplesmente possa estar fazendo a substituição dessa colcha, desse tapete, muito mais fácil do que estar fazendo todo o quarto novamente, né? Então, a intenção foi deixar ele bem versátil. Inclusive, o espelho ajuda nesse clima intimista? Sim, ao mesmo tempo que a gente coloca o espelho, para não deixar ele muito agressivo, a gente utiliza o espelho bronze. Isso faz com que dê aquela sensação de amplitude em determinados pontos, dê aquele requinte também, mas ao mesmo tempo, não é aquele espelho para olhar e se maquiar, é um espelho mais suave, deixa mais aconchegante, mais quente o ambiente. Eu acho bem interessante agora tu comentar sobre a solução que vocês propuseram em relação aos pendentes laterais. Sim, os pendentes é um ponto bem legal, porque como a cliente comentou, que utiliza o laptop no quarto, gosta de fazer leitura, os pendentes em cima do criado mudo permite com que não tenha bloqueios, né? Então, é muito fácil colocar um copo de água, o laptop, isso facilita bastante. Então tá, Priscila, parabéns para o escritório Mota Viegas, até uma próxima e muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Música 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 Perdeu algum detalhe da matéria ou quer rever seu projeto preferido? Então acesse o transitarquitetura.com.br. No nosso portal, além de assistir ao programa quando você bem entender, ainda pode fazer sua pesquisa e encontrar as melhores referências de empresas e serviços. Não deixe de nos visitar. Em seguida a gente volta, não saia daí. Música Trânsite Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeschini Macrovision Império Persa Home Design Bedding Store E Elite Design E Elite Design Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Planejado e desenvolvido com breve antecedência pela arquiteta Cintia Sauner, o projeto desta área social contemplou profundas alterações no layout deste apartamento. Modificações que personalizaram e adequaram os espaços de recepção de acordo com as necessidades do jovem casal de clientes. Integração e dinamismo define a proposta. Fique com a matéria. Bom, agora então eu vou conversar com a arquiteta Cintia Sauner. Bom, Cintia, a gente vai conversar sobre um projeto bastante personalizado, que iniciou desde sua obra, desde a construção desse edifício. Então eu queria que tu falasse quais foram as dificuldades e as premissas, então, que levaram a esse trabalho que ficou realmente muito bonito. Bom, primeiramente, assim, o nosso primeiro contato que houve foi com os proprietários, enfim, de fazer um projeto diferenciado, até porque a construtora nos deu toda a possibilidade de fazer esse trabalho durante a execução do prédio. Bom, inicialmente, assim, quando o cliente, então, nos contratou, né, qual foi a ideia inicial? Era fazer um projeto diferenciado usando tudo que a construtora nos propiciava, né, que seria, no caso, intervir em alvenarias, intervir na parte dos pisos, nas cores das paredes, inclusive, de redimensionar ambientes, poder transformar cozinhas em espaços mais generosos, fazer a intervenção que nós fizemos aqui nesse apartamento, por exemplo, de fazer a cozinha mais próxima e mais integrada com a sala, diferenciar isso dos outros apartamentos, até porque os clientes queriam um ambiente de cozinha prático, reservado e, ao mesmo tempo integrado. Então, todas essas combinações, a gente, por incrível que pareça, conseguiu fazer para atender os clientes e para eles terem essa satisfação de morar no apartamento deles hoje, né. Então, foi um trabalho muito bacana, foi um trabalho pensado, que levou alguns anos em função da construção do prédio, onde a gente elaborou, inclusive, assim, além de toda a parte civil, que a gente chama, que seria essa parte das louças, metais, essa parte fina de obra, até a parte da concepção dos móveis, da decoração, da disposição dos móveis, da harmonia dos móveis que a gente fez aqui no apartamento deles e que deu um resultado sensacional, né, que a gente está colhendo os frutos hoje, né, e feliz com os clientes, principalmente, porque eles estão realmente muito satisfeitos com o trabalho realizado aqui. Bom, então, essa análise do perfil dos clientes teve que ser muito profunda. Como é que é, então, o estilo de vida e como é que se tornou essa área social? Bom, assim, a gente começou a conversar primeiro, né, para saber como é que era a necessidade do cliente, o que eles estavam buscando, né. Então, como é que é o perfil do cliente, como é que eles se comportam, que tipo de vida eles levam, se eles têm filhos, não têm, pretendem ter filhos, como é que é o dia a dia do morador para a gente poder também transformar o apartamento de uma forma que fique com a cara do proprietário, né, que é uma coisa muito importante. Então, foi isso que foi feito. Nós tivemos essa conversa com os clientes e o que nós conseguimos direcionar? Um ambiente, então, que recebesse os amigos, que tivesse essa integração com a sala e que, ao mesmo tempo, a gente pudesse ter aquela área reservada, para eles poderem também ter o seu momento mais íntimo, sem muita, como é que se diz assim, sem intervenção de outras pessoas, que, enfim, que é o que a gente buscou fazer com a cozinha, que é uma cozinha super bacana, integrada com a sala e, ao mesmo tempo, reservada dos demais ambientes. Então, o trabalho realmente foi bem diferenciado e deu esse retorno satisfatório para os proprietários, né. Junto à cozinha, então, temos também uma churrasqueira com revestimento bastante interessante e uma mesa, que podemos dizer que é uma copa, que também acompanha o mesmo formato em L da bancada da cozinha. Exato. Isso também foi pensado. A gente imaginou o quê? Fazer uma integração dos dois ambientes. Como existe essa churrasqueira e ela era um dos pontos centrais do ambiente e deveria fazer parte também da sala, nós destacamos ela usando um revestimento muito diferenciado, que a gente não encontra em qualquer ambiente, assim, que, normalmente, as pessoas ou revestem com uma madeira ou revestem com granito. Não, a gente pensou em usar um revestimento porcelanato, com uma outra cor, para que realmente dê essa impressão, assim, que é realmente um elemento mais importante mesmo. E foi o que a gente conseguiu fazer. Então, no caso da bancada em relação à churrasqueira, também foi feito essa... Foi exatamente pensando nisso, né, da bancada voltada para a churrasqueira, para que tivesse essa integração da pessoa que está cozinhando e, ao mesmo tempo, aquela integração com o assador, com a pessoa que está preparando a carne, churrasco, justamente para atender aquele primeiro pedido dos clientes de ter esse ambiente com mais, assim, mais entrosado, para ter um ambiente mais acolhedor, fazer parte da cozinha, a cozinha fazer parte do ambiente social deles mesmo, né? Até porque eles cozinham bastante, então também é uma coisa, assim, que seria bem interessante. Além também do fato da bancada a gente também ter virado ela, além de tudo isso, para as janelas, porque a gente tem uma vista muito bacana daqui. E a pessoa, mesmo que sozinha em casa, ela vai cozinhar de noite ou de dia e vai ter uma vista mais generosa do que voltada para a parede, como normalmente as pessoas fazem, né? E a cozinha realmente está totalmente inserida no contexto, inclusive na área de estar, né? Já na cozinha a gente percebe um trabalho muito forte, até na forração de paredes, a marcenaria, o trabalho do mobiliário sob medida é realmente bastante marcante aqui. Sim, sim. Os móveis de todo o apartamento, todo o mobiliário fixo do apartamento da minha cliente é da Todeschini, né? Então a gente fez todo um trabalho em parceria com a loja para fazer realmente, além do produto padrão deles, usando todo, enfim, os revestimentos, as lacas, que são de ótima qualidade, a gente buscou fazer um trabalho exclusivo. Não é um simples projeto padrão de móveis sob medida, né? Então é um trabalho quase se aproximando muito de marcenaria, porque todo o projeto foi feito desenhado e pensado com arquiteto e executado com a loja, né? Então a gente até tenta desmistificar um pouco esse aspecto que as móveis sob medida, enfim, eles têm que seguir aquele padrão de só aquela modulação. Não, a gente busca justamente fazer o que o cliente quer. Se ele quer trabalhar com uma loja, nós vamos fazer o projeto de acordo com a necessidade dele e que não vai ficar com a cara de móveis padronizados, são móveis diferenciados. Todos os móveis feitos nesse apartamento foram pensados e desenhados antes de serem confeccionados pela Todeschini, né? Bom, aqui no Star a gente percebe, além dos já vistos na cozinha, novos revestimentos, novos acabamentos, realmente uma variedade muito grande e um mix que faz uma composição interessante, né? Sim, sim. A gente optou por, assim, uns revestimentos diferenciados. Trabalhamos muito com a madeirada e a laca. E no caso aqui da sala, a gente optou também por um detalhe bem exclusivo mesmo, acobreado, que é típico lá da loja, e fez um trabalho bem, bem interessante mesmo, fazendo até uma quebra de um volume que a gente tem aqui na sala, que seria no caso da lareira, né? Que é um volume generoso. Então a gente optou em fazer esse detalhe, tirar partido, digamos assim, desse volume que era a lareira, a gente optou em fazer uma quebra com um elemento decorativo, assim, exclusivo da loja e que valorizou muito e que é o ponto alto, talvez, até da área de estar dela, né? Então ficou realmente um trabalho bem interessante. Gostei bastante do resultado e eu acho que todo mundo, enfim, os proprietários, inclusive as pessoas que frequentam o apartamento, comentam desses pequenos detalhes que a gente acaba tirando, teoricamente, de volumes ou situações que poderiam ter algum conflito para ser resolvidas, né? Então ficou um resultado muito bom mesmo. E além disso, a intervenção nesse volume também foi uma grande solução para outras questões. Sim, sim, sim. Ficou bem solucionado e, assim, para evitar que tivesse uma parede talvez sem uso, a gente usou, além desse detalhe, a gente usou as prateleiras para dar uma quebrada também no ambiente. Fez um composê com a TV e com a lareira, que também faz parte, né? O acabamento do granito também que nós fizemos ali. Aproveitamos o volume todo para tirar um partido bem interessante. E ainda também fizemos a conexão com uma bela cristaleira que faz parte ali desse volume que, ao contrário, ele acabou alongando um pouco mais essa entrada e valorizou bem mais todo esse painel aqui, toda essa parte de estar que acabou integrando com o nosso hall de entrada, né? Então, foi todo feito no mesmo material e que foi uma coisa, assim, que foi bem pensado também, da gente não fazer muita mudança de cores aqui, mas a gente conseguiu fazer um composê de madeira e laca escura com um marrom mais escuro, assim, aquela laca chocolate, que ela dá um tom mais forte, né? Que no início até nos preocupou, ah, quem sabe vai ficar muito escuro, mas não, a gente conseguiu quebrar isso justamente por causa da cor. Ficou um trabalho bem interessante. E o uso de vidro também e luzes, muita, a gente tirou bastante proveito da luminotécnica. Ficou um trabalho realmente bem satisfatório e, ao contrário, até bem interessante, né? Para o ambiente que a gente está comentando aqui, no caso. E essa questão da setorização através de imobiliário solto, como foi feita essa divisão entre o jantar e o estar com esses móveis? Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre, realmente, essa ambientação. Bom, a ambientação foi um terceiro momento, como eu costumo falar, né? Então, a gente primeiro iniciou com a parte civil, que foi aquela parte de, realmente, de intervenção das alvenarias, né? E toda a parte de pisos e etc. Depois, nós partimos para o imobiliário fixo e, no momento que terminamos o imobiliário fixo, a gente partiu para essa terceira etapa, que foram os móveis avulsos, né? Que entraria, no caso, o sofá, os tapetes, as mesas, né? Então, no momento que nós tivemos a parte fixa resolvida, a gente conseguiu partir para esse momento de conseguir escolher melhor e mais adequadamente todos os produtos que estariam faltando, todos os móveis que estariam faltando. Então, no caso, a mesa, a gente viu que precisava, realmente, a mesa estar mais próxima da área de churrasqueira. A lareira, pela posição dela, necessitava, também, que o sofá estivesse de frente para ela, né? Para ter um ambiente mais acolhedor. E para criar um ambiente de estar, mesmo as poltronas, que deram, também, assim, essa mobilidade, deixar o ambiente um pouquinho mais leve, também, até uma praticidade. Se vierem mais amigos, alguma coisa, se tiver que deslocar algum móvel, ficaria aquela opção das cadeiras para serem deslocadas, né? E aquela integração que a gente estava falando antes da churrasqueira, também, que, além de ter aquela mesa básica ao lado, ali, feita em pedra, que a gente também pensou para ter aquele ambiente mais do dia a dia, ambiente mais do casal mesmo, né? Do café da manhã, do lanche rápido, daquela coisa mais íntima, a gente também entendeu que precisaria de uma mesa mais generosa para receber, também, mais amigos, mesmo com aquela mesa que estaria dando suporte do dia a dia. Então, a gente tentou setorizar dessa forma, né? Deixando a mesa de jantar próximo ao ambiente da churrasqueira e o sofá e as poltronas e esse ambiente mais acolhedor, com o tapete bem peludo, bem aconchegante, próximo da lareira, que era onde, realmente, o casal passa uma boa parte do tempo deles, assistindo TV e apreciando a paisagem também, a vista do apartamento, que também já é bem interessante só de ficar sentadinho aqui e apreciando. Cíntia, tem um outro ambiente aqui que, realmente, é um xodó teu e dos proprietários. Qual é ele? Ah, é o banheiro do casal. Esse, sem dúvida, é o meu xodó. Primeiro, porque a gente, quando começou, eu pensei assim, não, nós vamos fazer um banheiro bem bacana para o casal, uma coisa bem descolada e bem moderna. E os clientes toparam, foram super a favor de fazer essas modificações e fazer as intervenções que nós fizemos e me deram carta branca, assim, para poder criar e poder escolher, enfim. Então, eu consegui fazer um trabalho muito diferenciado mesmo naquele banheiro e, realmente, é o meu xodó porque, realmente, ele deu um resultado muito positivo e ficou super charmoso. Então, a gente fez um box totalmente diferenciado, assim, fugindo do blindex padrão, que se usa para divisórios de banho, né? Nós fizemos uma mureta em alvenaria, toda revestida com pastilhas em pedra e metalizadas, com nichos. É uma bancada bem generosa também, que nós usamos o Celestone. Escolhemos também, eu e a cliente, nós fomos nas lojas escolher as louças e os metais para aquele ambiente, porque seria, realmente, aquele ambiente diferenciado. A bancada, além do Celestone, recebeu um móvel também com detalhes e empuxador bem exclusivos também da Todeskine, né? E uma faixa diferenciada também, que nós usamos a mesma pastilha no banheiro e que ficou, realmente, muito charmoso. Então, além da sala, né? E, na verdade, de todo o apartamento, que ficou muito interessante todo o trabalho, o banheiro também tem o seu ponto alto, que eu acho que vale a pena ser mostrado também. Um trabalho fora do comum, né? Cíntia, adorei conhecer esse projeto, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também, enfim, a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês e expondo o meu trabalho. E, na verdade, de todo o apartamento, que eu acho que vai ser mostrado também, né? E, na verdade, de todo o apartamento, que eu acho que vai ser mostrado também, né? E, na verdade, de todo o apartamento, que eu acho que vai ser mostrado também, né? Nós voltamos em instantes, não saia daí! E, na verdade, de todo o apartamento, que eu acho que vai ser mostrado também, né? ... Legenda Adriana Zanotto 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 Assista agora o nosso momento Bedding Store com a gerente Ana Cabral e a consultora de vendas Andrea Ritzel. Confira o bate-papo. Bom, agora eu estou aqui com a consultora de vendas Andrea Ritzel. Andrea, hoje temos então dica de conforto Bedding e eu queria saber então quais são essas dicas preciosas. Aqui na Bedding todo mundo sabe que somos especializados em conforto, que é a busca número um quando o cliente chega até a nossa loja, todo mundo quer dormir como um rei ou como uma rainha. Existem, claro, preceitos básicos que aqui na loja nós somos especializados em acomodar, em perceber os biotipos de cada cliente, levando em consideração que geralmente atendemos a um casal. Então, geralmente homens são mais pesados, casados com mulheres mais elegantes e aqui na loja nós vamos achar o colchão perfeito, adequado para que o homem tenha o suporte necessário, sempre com muito conforto e a sua esposa também. E aí a gente pode contar com diversos materiais, como é que funciona isso? Existe essa diferença? Existe, existe. Por exemplo, aqui na loja nós trabalhamos com camas inglesas, americanas, francesas. Então, nós temos um leque gigante de tecnologias e materiais para achar o conforto perfeito e adequado para cada casal. Às vezes as pessoas chegam aqui na loja e perguntam, será que eu vou ter que usar um colchão diferente do meu marido, né? Já que ele pesa bem mais e gosta de colchão mais firme e eu gosto de colchão um pouco mais confortável. Não precisa. Podem ter certeza que aqui na Bedding nós vamos achar o mesmo colchão perfeito e que agrade ao casal e para que durmam perfeitamente. É importante que venham os dois, o homem e a mulher, e que experimentem com o colchão, deitem, realmente façam esse teste. Sem dúvida. Aqui na loja também a gente oferece uma outra vantagem que eu acho bárbara. Justo porque aqui a gente incentiva, a gente deita, experimenta, ouve muito o cliente. E claro, por experiência, há 11 anos a nossa equipe trabalha junto e sempre buscando especialização. Em 99% dos casos a gente não erra. Nas primeiras noites as pessoas já ficam maravilhadas e tal, porque geralmente a gente acerta na mosca. E a gente acaba tendo esse retorno dos nossos clientes, porque nós somos uma loja especializada em colchões, mas temos os acessórios também. Muitas vezes a gente agrega o colchão perfeito, o travesseiro, que também é super importante na hora de deixar a postura correta. E acabamos tendo esse feedback na hora das roupas de cama, que também compõe essa proposta toda de conforto aqui da loja. E caso, como eu havia comentado, são duas pessoas diferentes, com conceitos diferentes, pesos diferentes. Caso o nosso cliente não se adapte ao colchão, nós trocamos. Porque aqui na Bedding o nosso compromisso é com conforto absoluto e a satisfação dos nossos clientes. Então todos os nossos clientes dormem como reis aqui na Bedding. Larissa, agora fazendo um link com conforto, estética, pois trabalhamos também com roupas de cama, cabeceiras, porque um lugar gostoso tem que ser agradável e esteticamente adequado também. Então, por isso, agora a Ana, minha gerente, vai falar um pouco mais para vocês, pois fomos convidados pela Natuzzi, um grupo italiano, o maior fabricante de estofados do mundo, que fabrica os melhores produtos do mundo. Então, associado à Bedding Group, o grupo Natuzzi, nós vamos trazer com exclusividade os sofás mais confortáveis do mundo. Todos personalizados, com sistema touch, então aliando design, modernidade e hiperconforto, agora estofados na Bedding Store também. Bom, dicas de conforto e agora vamos conferir novidades na Bedding. Nós novamente estamos aqui na Bedding Store para, mais uma vez, conferir as novidades aqui da loja. E aqui comigo, Ana Cabral, gerente aqui da loja. Ana, muitas novidades já estou sabendo, mas tem uma parceria exclusiva aí que é realmente uma notícia bem quente. Isso aí, Larissa, um prazer te receber aqui na loja. E a gente agora, a gente já é reconhecido no mercado como uma loja especialista em descanso em camas. E agora tem a Natuzzi, que é uma empresa italiana, que é referência também no mercado em estofados, e escolheu nós, da Bedding, para ter os sofás deles, né? E tem uma novidade, que é uma cama que vira sofá, que a gente vai estar vendo nas imagens, que a lei não perde nada, Larissa. É um conforto, porque normalmente quando tu pensa em cama, sofá, tu pensa que tu vai perder todo aquele conforto em relação à cama em si. E não, são colchões de mola, extremamente confortáveis, a estrutura dele é maravilhosa, muito fácil de tu guardar e manusear esse mecanismo, e sem contar com o conforto que é do sofá. Então, um sofá que é um cheirinho da Itália aqui dentro, porque o couro é couro legítimo, natural. Então, assim, é uma coisa, assim, fora de sério, que o pessoal deve estar vendo nas imagens. Ele é delicioso, é muito confortável. É uma proposta interessante até para as nossas construções, nossos imóveis atuais, onde nem todo mundo pode ter um quarto só para receber hóspedes. Então, ter um sofá para o dia a dia e que vir uma cama é um luxo? Não, sem perder em estética, elegância e ser versátil, né? Então, cada vez mais os apartamentos demandam dessa exigência, e a gente, novamente, trazendo para o público de Porto Alegre essa novidade em primeira mão. E além do conforto, a parte estética, a parte visual, é possível escolher o melhor acabamento? Se é tecido, cor? Claro, tem uma cartela imensa de cor, tecidos, a textura. Então, assim, o cliente pode brincar à vontade com o seu ambiente, sem ter restrições nenhuma, Larissa. Pode vir com o arquiteto e, inclusive, adaptar esse sofá ao projeto? Claro, além de ter essa novidade de ser um sofá, uma cama que vira sofá, também tem poltronas com touch maravilhosas, que ficam até uma cama. A gente vai ver nas imagens que ela é maravilhosa. E também, o projeto que ele tiver, a gente vai montar conforme a necessidade do cliente. Ana, explica melhor para a gente essa tecnologia, essa função touch. Bom, Larissa, o touch é um sistema deslizante, onde tu desliza a mão na lateral do estofado e ele vai se acomodando conforme a tua necessidade. Então, tu vai regulando, extremamente sutil, sem ter controle, sem ter aquela coisa manual. Então, ele é elegante, prático e versátil. Então, tu passa, desliza a mão na lateral do estofado e ela vai se reclinando conforme a tua necessidade, como tu queres. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Trânsito Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Todeschini Macrovision Império Persa Home Design Bed & Store E Elite Design Tentando as Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você assistiu no Trânsito de Arquitetura de hoje, uma ampla residência com solução de interiores, assinada pelo escritório Mota Viegas Arquitetura Mais Design. Um projeto em que a arquiteta Cynthia Sauner alterou o layout de um apartamento ainda em construção. E no nosso momento Bed & Store, um bate-papo com Ana Cabral e Andrea Ritzel, gerente e consultora de vendas da loja. E o Trânsito de Arquitetura dessa semana fica por aqui, mas na internet você pode continuar com a gente através do transitarquitetura.com.br. Eu adorei a sua companhia e espero poder contar com a sua presença também no próximo programa. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá. Tchau. 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 Visit Arquitetura, Patrocínio, Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store e Elite Design.